Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos à quarta parte da minha jogatina completa do game Deltarune capítulo 2. Como vocês provavelmente acompanharam na última parte da jogatina, eu tive diversos problemas aí com ratos no mundo cibernético e desta vez vamos continuar a nossa aventura aí, vamos ver o que vai acontecer, porque agora temos a Noelle do nosso lado e vamos ver se a gente consegue encontrar os nossos amigos nessa parada. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá bom? Então, não se esqueçam de já deixarem o like aqui pra ajudarem aí na divulgação do vídeo e também do canal e se inscreva aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Dito isso, senhoras e senhores, vamos voltar então para a nossa aventura e vamos ver que doideira que vai acontecer dessa vez. Pois é, senhoras e senhores, depois destes desafios aqui minimamente questionáveis, eu vou continuar com a minha aventura aqui e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Ainda estamos explorando aqui as ruas profundas e escuras aqui do mundo cibernético. Vamos lá, eu cavei no lixo. O que eu achei dessa vez? Ah, 20 pila. Tá ótimo já, velho. Já dá pra traficar aqui na rua, mano. Dá pra traficar aqui em troca de emojis, tá ligado? Caraca, 80 conto no lixo, velho. Porra, já... Filha da puta, mano. Entendi isso aí, tá bom. Ok, vou enfrentar o maluco que estava escondido embaixo do chão aqui. O que será que eu tenho que fazer com ele aqui? Ah, no caso, eu já enfrentei esse maluco aqui, né? Ou não? Pelo menos até onde eu sei. Enfim, se dane. Vamos lá. Ok, eles ficaram cansados da falta de atenção. Ah, meu Deus! Nossa, é muito pop-up, velho. Peraí que eu não tô nem vendo o mouse, velho. Aê! Boa! Tá, que mais agora? Não, isso aqui não fez muita coisa, né? Na real. Ah, eu tenho que... Não, eu não posso clicar no pop-up, senão vai aparecer mais pop-up, né? É verdade. Eu sou um imbecil. Eu preciso bloquear o pop-up e com você eu vou fazer esse any action aqui no mouse. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, vamos lá. Ah, fecha o pop-up! Pronto. Bloquei 10 adds. Nice. Pelo menos ele tá felizinho, agora não vai encher mais... Filha... Ai! O pato! Pronto. Já dá pra poupar você. E você ainda não dá pra poupar, né, seu filho da mãe? Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Hum... É, talvez eu possa fazer o seguinte. Eu acho que dá pra pensar um pouco melhor aqui, ó. Ah... Ah, foda-se. Eu perdi a oportunidade de fazer um espera aqui, mas não tem problema. Eu sobrevivo a mais uma leva aqui. Pronto, escapei. Agora dá pra fazer o espera nos dois. Pronto. Deu na mesma. Não tem problema. Perdi um pouquinho mais de vida, mas tá valendo. Vamos lá, então. Vai, rato! Morre! Inclusive, eu não vi muita finalidade até agora de ficar recrutando os bichos, mas... De qualquer maneira, eu vou continuar fazendo isso, porque... Eu sou uma pessoa pacífica do bem, né? Achei mais um CD Bagel aqui pra aumentar as paradas caso seja necessário. Ok, vamos descer. Tá, a música parou de novo. Tomara que não venha o Toby Fox num carrinho me atropelar, né? Ah, 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 ah! Mordecai, filho da puta, de novo! Noelle, o que você está fazendo com o Chris? Ah, eu... Nós estamos com uma trégua? Uma trégua? Com a Chris? Ah, 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 ah! Isso é impossível! Aquele emoji dele embaixo é muito bom. Isso seria duplas tréguas. Hã? Não se preocupe, minha querida Noelle. Eu sei o que você realmente quer dizer. Você sabe? Ah, você, enfim, passou por tudo isso. Você se sente forçada, não é? É por isso que você não está com a rainha agora. Perly, você entende? Sim, eu entendo! Chris está te forçando a estar do lado... É... Entendi. Então a gente raptou a Noelle na cabeça desse otário lá. Qual que é a hora que a gente vai conseguir matar esse maluco, velho? A nossa trégua acabou. Opa, vai ser treta de novo? Nice. Noelle, você pode se machucar, mas vai te ajudar. Espere, escute! Tá, agora você está fudido. Agora eu vou acabar com até o rabo chato, velho. Vamos ver o que dá para fazer. Play smart, play dummy. Hum, talvez play smart? Não sei, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Você encorajou Noelle a usar a sua mente. Ah, nice, beleza. Ele gostou da gente ser inteligente. Ok. Minha cabeça ficou... Meu Deus! Eu dropei! Eu vou morrer! Ué, eu ganhei 12 aqui? Ah, eu tenho algum item para ajudar, velho? Para fazer a boa? Ah, tenho. Isso aqui vai fazer a boa. Pronto. Já curei a Noelle aqui. Tá, isso aqui vai ser meio complicado. Eu não entendi muito bem... Tá, isso aqui eu lembro. Isso aqui eu sei o padrão de desviado do... Das notas! Olha, olha. Perfeição master aqui. Beleza, vamos fazer. Play smart de novo, porque isso aqui está dando bom. Mas eu estou com uma vida muito baixa ainda, cara. Eu deveria ter me curado de novo, na real. Estou cheio de item aqui. Ah, mano, ele vai chamar os compadre agora... Atendi. Atendi. Não, não, não. Beleza, beleza. Beleza, jogo. Beleza. Beleza, jogo. Isso não é nem um pouco apelativo. Imagina! Desgraçado! Vamos curar a Noelle de novo aqui. Vou ficar me curando toda hora. Isso aqui vai ser complicadinho, velho. Ah, mano, olha isso. Olha os níveis de... Tomei uma nota A na cabeça. Não sei se é bom ou se é ruim. Nossa senhora, velho. Tá, ok. Eu vou definitivamente precisar fazer a boa aqui, velho. Eu vou me curar. E com a Noelle eu vou fazer esse... Eu posso fazer o Hill Prayer, né? Mas ele vai aumentar o TP. Puta que pariu, velho. Tá, vamos fazer esse com o E-R. Eu tenho que primeiro acabar com os lacaios dele, né? Ou não. Eu poderia mirar direto nele. Pelo menos eu acabando com ele mais rápido ia resolver o problema. Nossa senhora! Calma aí. Cuida... Cuida... É difícil essa porra. Quem fala que esse jogo é fácil você não sabe o que vocês estão falando, não, mano. Eu vou mirar direto nele, velho. Se bem que esses malucos estão meio trolls, né? Talvez eu consiga fazer o seguinte, mano. Ah... Ah, tá. Obrigado, obrigado. Ah, eu mesmo não posso fazer isso aqui. Eu posso dançar, né? Pra fazer um Jiggle Jiggle. E com você eu vou fazer nesse último aqui a parada. Ok. Beleza. Acho que pelo menos agora eu consigo me livrar dos Capanga. Dos Capas! Ui! Capa, capa, capa. Calma, calma. Ok. Ok. Fomos bem o suficiente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir nesse aqui. Vou fazer um Jiggle Jiggle. E com você eu vou fazer um Sper nesse aqui. Beleza. A gente já se livrou de um praticamente e depois do segundo. Ok. Eu acabei de recrutar esse maluco aqui, aparentemente, né? E eu vou morrer. Nossa Senhora, esses tiros estão muito Troll. Calma aí. Pronto. Beleza. Ahn... Eu posso fazer o Sper em você, mas aí... Puta, agora... Tá. Eu não tenho mais item? Puta, que legal, cara. Que da hora, velho. Tomei no meu cu. Agora eu tomei muito no meu cu. Ah, tudo bem. Isso aqui é... Eu não vou falar mais nada. Foda-se. Morri. Primeira morte no game. Parabéns. Eu não tinha visto essa tela ainda. Foda-se. Continue. Não vou desistir, não. Que bosta. Meu primeiro game over no jogo, velho. Pelo menos eu voltei aqui no save. Vou colher todo o dinheiro de novo aqui. Dessa vez eu vou focar só nele, cara. Porque, mano... Focar nos malucos deu problema, tá ligado? Eu tive tanta chance. Vou cair no mesmo erro duas vezes. Eu sou um puto imbecil, cara. Não é possível, velho. Vamos bloquear esse pop-up aqui. E vamos fazer o in-action no mouse aqui. Pronto. Pronto. Bloqueamos os 10 adds aqui. Add block e arrega... Calma, calma. Eu vou ter que me curar antes da batalha, velho. Porque aqui eu acabei me machucando pra cacete, velho. Tá, vamos agir aqui com o mouse. Não, na verdade não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um spare no pop-up. E com você eu vou fazer o in-action no mouse. É mais vantagem, pelo menos. Beleza. Agora vai sair um monte de rato, velho. Eu odeio esse ataque com todas as minhas forças, velho. Maldito rato do cacete. Ah, foda-se. Não tem problema, não. Beleza! Nice! Agora eu vou recuperar minha vida aqui, porque eu não sou obrigado a ficar desse jeito, né? Tô tudo ferrado aqui. É, quando eu era, eu não perdi muito dano. Ai, cadê? Não tinha um save point aqui? Foda-se, então. Vamos lá. Vamos na raça, então. Foda-se. Ok, mais um CD bag. Eu vou economizar isso aqui, porque eu vou precisar com certeza, mano. Vambora. Será que vai esquipar, Cazine? Tá, eu acho que vai. Nice! Já esquipou direto. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, mano. E se eu fazer um play dumb? Não sei o que vai acontecer. E eu vou fazer o in-action com ela. Você agiu como se fosse um idiota perto do Burly. Isso aí, pra mim, não é muito difícil, né, gente? Vamos combinar. Ok. Ah, beleza. Deu oito. Mas aí, com a Noelle, ele vai dar mais. Burly, eu sou feliz que você está tentando me ajudar. Não preciso me agradecer, minha querida Noelle. É, não... Não mudou muita coisa, não. Nossa senhora, esse ataque é muito filha da puta, velho. Eu não entendo o padrão desse ataque. Eu não entendo o padrão desse ataque. Eu juro que eu não entendo o padrão desse ataque. Mas eu estou com bastante vida aqui ainda, então... É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o item em mim. E com você, eu vou fazer esse in-action de novo. Pelo menos ele dá um pouco mais do que a... Do que a Cris, tá ligado? Pronto. Vamos lá. Tá, as notas são... Uma bosta de desviar também, porque é muito rápido. Mas eu consegui me sair bem aqui. Consegui me sair bem. Quase meia nove de vida. Vamos lá. Agora eu vou fazer a boa aqui. Pronto. É, deu 16 danos, né? Já é alguma coisa, mas eu poderia dar separado que ia dar 18, pelo menos. Ah, foda-se esses malucos, mano. Eu vou tentar ignorá-los dessa vez, apesar de ser um pouco difícil. Boa. Beleza. Consegui me bem. Ahn... Eu vou... Mano, eu vou focar totalmente nele, cara. Eu vou focar totalmente nele. Sua mágica aumentou, ok. Beleza, vamos lá. Ok, ele soltou mais uma vez esse ataque, que é uma bosta também. Nossa, ele soltou outro ataque, véi. Ô, cacil... Ok. Ok. Nada mal, nada mal. Eu vou garantir a minha vitória aqui, me curando dessa vez de novo. E com você eu vou usar o N-Action nele. Beleza. Já tirou mais 10, pelo menos. Vamos embora. Ok. Manda braço, véi. Fala menos e joga mais, cara. Você tem problema, véi? Por algum motivo eu acho que aqueles tornadoes vão voltar toda vez que eles estão no final da tela, véi. É muito estranho isso aqui. Play smart. Vamos fazer um play smart pra acabar com eles direto. Ok. Socorro! Ah, pelo menos agora não vem os mini-mouse. Já ajuda. Já é mais fácil. Já é mais fácil aqui, porra. Pô, é até vantagem de deixar os malucos por perto, caralho. Tem que tomar cuidado pra não perder a Noelle, senão fodeu, hein. Ganhamos? Ganhamos! De segunda, tá vendo? Quase não tomei hit. Perfeito. Droga! Perly, você está bem? Chris, talvez nós deveríamos ter ido mais... Eu só me fingi de inteligente, véi. Esse cara tem o ego tão fraco assim, mano. Ah, ir mais fácil? Ha, ha, ha! A única... O único que estava indo de maneira fácil era eu. O único que estava pegando leve era eu. Você parece exausto. Eu só estou cansado de segurar no meu poder verdadeiro. Ah, Noelle, seria muito simples salvar você agora. Chris, vai lá e treina os seus valores de força. Tente forte e talvez algum dia você será um oponente digno. É o Thor agora. Ah, às vezes eu não posso acreditar no quão legal eu sou. É, eu sinto lhe dizer, mas... Foda-se, ele já foi embora. Ele me bateu na cara com aquele tornado. Por que você estava com uma cara de quem gostou disso? Depois de derrotar o Beerly, um certo cheiro está no ar. Você está determinado com o poder de Nuggets. Ok. Nuggets, tá bom. Tem o Onion Ring também para complementar. Vai fazer um praço da hora aqui. Entendi. O nego meteu o cone na rua inteira. Noelle, querida, onde está você? Oh, não. Aí vem ela. Disparce o becil do cacete. Noelle, venha para casa. Eu fiz uma... Uma... Uma torta de bateria ácida. Oh, Cris, tempo perfeito. Nossa! Você viu? Oh, minha rainha luxuosa. Meus circuitos, Cris, entro no carro. Nossa, esse maluco é muito chato mesmo, velho. Esse maluco é muito odiado, velho. Parece eu na escola. Oh, Cris, minha rainha, onde está você? Eu cozinhei um Gamers Delight. Ah, ela ainda está aqui. Ah, eu achei que eu ia sair de carro nos moldes de GTA, mano. Mas só foi por pouco. Cris, quem é a sua amiga? É... Minha... Meu software de reconhecimento de rosto não computa o rosto dela. E ainda assim, alguma coisa sobre ela parece... Legal. Até robótico. Entendi. Capotagem. Cris, nós temos que dirigir para encontrar a Noelle. Todo mundo tem... Entra no carro. Nossa senhora. Ai, que legal. Eu vou brincar de GTA mesmo, cara. Ok, não acertar. Ah, tá. Eu já estou controlando. Achei que era cutscene. Então vamos lá. Ok, para... Ok, não posso acertar os carros. Não posso acertar os carros. Estou acertando só tudo. Na verdade, eu... Eu posso não... Pare com tudo. Cris, pega a banana... Tá bom. Vou pegar a banana. Potássio. Tá bom. Ok. Potá... Potássio. Beleza. Aqui vem um cruzamento. Tá. Ah, dá para atropelar todo mundo. Oh, meus circuitos. É um engarrafamento. Um cachorro deve ter entrado na estrada de novo. Cris, seja uma consagrada e vá lá apertar o botão na parede. Você está do outro lado da estrada. É só você me... Nossa senhora! Babro. 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 Ah, eu tenho que descer por aqui. Tem uma passagem. Ah, eu vou também. Não. Você vai ficar. Ué? Até que você escute toda a minha mixtape. Ok. Cris, corra lá, por favor. Ó. Ih, a gente foi levemente fechado aqui. Tem uns cartazes da rainha aqui. Compre a Queen Clean. Os sabores de limpeza mais naturais. Ai, caralho! Ei! Todo mundo sou eu! O Tiririca! O amigo número um favor... O que é isso, cara? Um vendedor da Deep Web, velho? O cara vai vender caixa da Deep Web, mano? Spampton. G Spampton. Maluco estranho, velho. Gostei do nariz dele, velho. Parece um pica-pau. Ó, se não é... O maluco é um anão, velho. O maluco tem 0,5 metros de altura. Light Near. Ei, ei, ei. Parece que você está sozinha nessa noite. Todos os seus amigos abandonando você pelo... Abandonando você pelo slime? Eu não entendi essa frase. Está meio estranha também. As vendas... As vendas estão caindo muito? Vivendo na porra de um lixo? Gostei da música. Eu gostei da música. Gostei da música pra caramba. Todos nós temos um acordo especial para corações solitários como você. Se você perdeu o controle da sua vida, então você só precisa pegar pelas cordinhas. É... Por que ser a pequena esponja que odeia os... 4,90... Hã? Peraí, ele está tentando vender o bagulho pra mim no meio do diálogo? É isso, velho? Eu não estou entendendo, velho. Quando você pode ser uma... Big shot. Big shot. Que porra é essa, velho? O maluco está meio cheirado, mano. É isso aí. Agora é a sua chance de ser um... Um big shot, né? Um grande acerto, sei lá que diálogo. E eu só tenho... Eu tenho a coisa que você precisa. Que é... Sai de perto que você está invadindo a minha zona de conforto, velho. Hyperlink bloqueado. Você quer. Você quer hyperlink bloqueado. Não quer? Nós temos um acordo pra você. Tudo que você precisa fazer é me mostrar. O seu objeto que parece um coração. Você é um... Ah, é um Lightner. Agora entendi. É um guerreiro da luz lá, né? Um Lightner. Você é um Lightner, não é? Você tem a luz. Por que você não mostra? Ué, 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 ué. Ele está meio bugado, velho. Eu acho que você passar o Avast nele e resolve. Ah, legal. É batalha. Você não quer ser... Tá, então beleza. Vamos botar pra foder, velho. Ahn... Check deal. Vamos fazer um deal, né? Vamos fazer um acordo com ele. Eu nunca vi um coração assim. Meus olhos estão queimando como DVDs de qualquer... DVDs de qualquer movie no metade do preço. O maluco, ele tenta vender os bagulhos. Não estou entendendo. Me diga mais. Essa é a atitude, sua pequena gosma. Acordos como esse só vem uma vez na vida. Conheça... Conheça... Enfim, foda-se. Meu Deus! O maluco é uma Mario... Caralho. Pera aí. Esse ataque é meio... Esse ataque tá meio estranho. Calma. Eu não tô entendendo esse ataque. Eu não entendi nada fazendo esse ataque. Só tomei hit. Eu gostei da música. É, eu vou ter que me curar, gente. Tá muito estranho essa... Opa! O quê? O que é isso? É, eu vou ter que me curar, gente. É, eu vou ter que me curar, gente. É, eu vou ter que me curar, gente. Ah, isso aqui tá meio troll, velho. Esse maluco tá meio troll. Eu costumava ser um Big Shot, o maior. Mas agora eu preciso de um pouco de generosidade. Ah, dá um dinheiro pra ele. Foda-se. Delicious Krummer, você tem mais? Ok. Aperte F1 pra ajuda. Eu apertei. Não aconteceu nada, não. Ah, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ai, cara. Pior que esse ataque é fácil. Eu tomei hit de trouxa aqui, na real. Eu não tenho mais item, velho. Eu deveria ter tomado outra opção. Se eu morrer aqui, fodeu, né? Não, eu não vou mais dar dinheiro pra ele. Foda-se. Ah, ele não quer dinheiro, né? Ele não tá aqui pelo dinheiro. Se aumente... Eu tenho um bagulho pra me aumentar aqui. Ai! Nossa Senhora. Puta que pariu. Eu tô com quatro de vida, irmão. Eu tenho alguma mágica? Eu não posso fazer mágica, né? Droga. Tô sem ninguém... Tá, ok. Foda-se. Ah, ok. Algumas vezes de manhã, um pouco. Superlink bloco. Mano, esse cara tá muito bugado, velho. Parece legal, né, criança? Você não quer ser como seu amigo espanto? Pega o acordo. Não, eu não quero acordo. Ah... Acordo ou sem acordo? Putz, será que eu fiz o bagulho errado? Oxi. Eu não entendi o que aconteceu. Foda-se. É só eu não tomar mais um hit. Se eu tomar mais hit, eu morro. Ele tá me chupando também, agora que eu vi! Essa frase não pegou muito bem, mas enfim. Foda-se. Ah... Tá, vamos lá. Ah, tá bom. Eu vou pegar o acordo, então. Então, são cinco... São cinco fases que eu tenho que passar aqui, tá ligado? Tá, eu provavelmente vou morrer aqui, velho. Putz, essa sessão é a pior que tem. Nossa senhora, essa sessão é horrível. É horrível esse ataque, cara. Não tem lugar pra você se mexer, velho. Vamos continuar. Foda-se. Pelo menos agora eu sei o que fazer. Eu vou arregaçar com o cu desse otário, mano. Tá, é só eu decorar as ordens. Não tem muito segredo aí, tá ligado? Vamos lá. Pelo menos o jogo ele já sabe que eu vou esquipar tudo, tá ligado? Ok, ok, ok. Pop lá. Não quero DVD pela metade do preço, um camelô. Me diga mais, tá. Vamos lá. Cara, eu preciso pegar o padrão daquele ataque. O padrão daquele ataque é muito, filha da puta, velho. Olha isso, mano. Peraí, acho que eu peguei. Não, eu peguei, eu peguei. Caralho! Ok. Menos mal, menos mal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos esquipar tudo isso aqui. Não vou dar grana, porque ele não quer grana, né? Ele quer outra coisa e é uma coisa que eu não vou dar pra ele, né? Eu apertei o F1 e não ajudou. Isso aí é fake news, mano. Eu realmente apertei F1 mesmo. Vai que, sei lá, libera um easter egg secreto aqui. Que o jogo explode, tá ligado? Vamos lá. Mais um acordo. Agora eu vou... Então agora, no caso, eu vou aceitar o acordo, né? Tá bom, tá bom, mano. Tá, vamos pegar o acordo. Falta mais dois. Falta mais duas fases assim, tá ligado? Se eu conseguir não tomar muito hit aqui... Tá, essa sessão eu gosto. Essa sessão, pelo menos, é tranquila. É só eu segurar pra esquerda e ficar aqui na lateral. Não tem segredo, não. É muito fácil isso aqui. Vamos lá, então. Agora eu não sei o que escolher, tá ligado? Vamos lá. Somente pelo preço baixo de 1000 Cromer. Um preço incrível. Um preço absolutamente maluco. Preços tão baixos. Não? Ah, nice! Eu não tenho... Eu não quero comprar, não, velho. Se lasque, mano. Tá, vamos lá. Que ataque vai ser agora? Tá, pelo menos não é o dos bonecos. Mas esse é ruim também. Esse aí é uma bosta, né? Vamos combinar que isso aí é uma bosta? Ok, passei... Ah, agora que eu percebi, quanto mais eu fico na área do coração, mais aumenta o TP ali, cara. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Ok, eu sou um homem honesto. Eu só preciso de detalhes da conta e o número atrás do cartão. Aí, peraí. Deixa eu pegar minha carteira aqui rapidinho, que agora eu não me senti. Não, eu me recuso. Puta! Por um! Tem mais uma, velho. O cara, por uma, não conseguiu acabar com a luta, velho. Mas nós sabemos o que você quer, né? Preços incríveis, hot single e mais tudo. Você vai pegar o acordo final? Lembre-se. Depende de você. Eu não vou te forçar. Não. Ah. Ah, então tá bom. Não, peraí. Ah. Ah, tá. Ok. Então, foi um acordo de 16 doletas só? Foi só pra eu perder 16 doletas? Da hora. Nice. Volta pro lixo que é lá que você pertence. Desgraça. Eu vou estar esperando na minha... Ok? Na área de lixo fechada para reparos. Venha sozinho. E não se esqueça. Para dar like, se inscrever. Parece eu, mano. Não esquece. Like e subscribe aí, velho. Ué, ué. Nice. Eu adorei esse cara. Eu achei maravilhoso. Achei ele extremamente relacionável com youtuber mau caráter e pessoas que querem roubar seu cartão na internet. Eu gostei. Pronto. Com o aperto de um botão, eu já resolvi todo o problema da cidade. Entra aí, mano. Ok. Isso foi interessante. Foi bem interessante. Olha a cidade do Streets of Rage lá no fundo. Cris, agora nós precisamos dirigir para encontrar a Noelle. Ligue os faróis. Ligue os faróis altos. Quando ela ver a rainha, ela vai vir correndo. Ah, então... Por que você precisa da Noelle tanto assim? O que você... Você está dizendo que a cidade é perigosa? Imagina a... Não, o que você está dizendo? A cidade é perigosa. Imagina a pobre Noelle bugando numa parede em algum lugar. Ai, caralho. Acabando aí com deficiência de potássio. Ah, você... Você está preocupado com ela? É... Eu... É, eu estou preocupado porque eu vou achar ela, pelo que eu entendi, né? Preocupada, né? Mas por que ela? Espere. Deixa eu me adivinhar. É porque... Ela é fraca o suficiente para fazer... Para você transformar ela em peão? Haha, não. Mais ou menos o oposto. É porque ela é forte. Hã? O que você... O que você... Cris, para o carro. O que... O que tem de errado? No! Eu estava preocupado porque ainda não tinha explodido. Parece que nós precisaremos nos separar a pé. Cris, se você vira Noelle... É... Me diga que o meu conhecimento da preferência dela é absoluta. É absoluto. E se ela precisa de prova, use isso. Olha que ela me... Ela me jogou a fita de música dela. Todos. Oh, Deus. Ok. Eu estou me relacionando com ela. Estou gostando dela. Ufa. De alguma maneira, eu sinto que estamos quase fora daqui. Vamos lá, Cris. É, não tem mais muito que a gente possa fazer aqui, né? Ah! Desculpa, bateu, bateu, gente. Nossa, isso... Essa foi por pouco, não foi, Cris? Esse mundo estranho, essa cidade grande, é tão louca. Meio que faz a minha cabeça girar. Hã? Parece como outro puzzle. Aê, caralho! Talvez se eu for aqui embaixo... Pô, legal. Isso poderia ter sido útil antes, né? Muitas vezes, né? Ok. D. Ah, isso aqui é... É igual ao CrossFit Insanity. Tá, D, E... Ah, raio X, gente. Que da hora. Vamos lá, vamos liberar os caminhos. Quando eu disse que essa cidade faz a minha cabeça girar... Eu não quis dizer de uma maneira ruim, sabe? Eu sempre quis ir em algum lugar novo, sabe? E D sempre me disse que ela me levaria em algum lugar assim. Quem é Diz, mano? Algum lugar com essas luzes piscantes, com essas luzes brilhantes. Você não sente falta explorar, Cris? É. É... Lá quando nós quatro éramos crianças... Caramba, lembra daquela noite que nós exploramos a floresta atrás do cemitério? Ah, eu sei que nunca encontramos nada interessante lá atrás. A maioria de coisas que eu me lembro é chorar porque eu estava com medo. Eu não tô lendo o que tá escrito, mas tá soletrando alguma coisa. Mas por alguma razão eu me sinto nostálgico pensando sobre isso. Nostálgica, né? O Diz, limpando as minhas lágrimas com a jaqueta da S. Com mangas quentes que cheirava com canela. Eu acho que eu não queria que a minha mente ficasse assustada. Alguém iria me confortar, né? Ok. Diálogo fofo. Uh. Cris é... Cris é a única que sabe do quão estranho eu sou. Não é justo, sabe? Todo mundo sabe quão estranho você é. Hahaha. É, definitivamente. Definitivamente. Se você quiser, a gente espalha na escola pro pessoal zoar com a sua cara. Ok, musiquinha mudou. É um jogo de jogar bolas. Os preços... Eu não gosto desse tipo de jogo. A última vez que eu tentei jogar esse tipo de coisa não deu muito certo pra mim. Eu vou passar bem longe dessas porra aqui porque eu não sou obrigado. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Vai que tem algum easter egg aqui. É tudo mesmo jogo. E tem até propaganda, véi. Tô me sentindo que eu tô vendo um... Um vídeo de um clickbaitero brasileiro, véi. Oh, ela está vindo de volta pra esse caminho. Eu vou me esconder nessa parada aqui. Era só você botar a máscara. Mas tudo bem. Ei, olha só isso. É legal como tudo explode. Qualquer coisa que interage explode. Ótimo, não é? Onde está meu prêmio? Aí, ó. Aqui. Haha, ótimo. Espera aí. Eu não quero isso. Porra, valeu, caralho. Olha que apareceu. Finalmente reunidos, véi. Haha. Como foi isso aí? Haha, Suzy. Você não é pra... Não é pra você atacar pessoas com isso. É? Olha só, então. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Puta que pariu. Que saudade que eu tava de vocês. Cris, aí está você? Cris, veja meu novo ataque. Porra, Kamehameha de cura. Você sentiu levemente curado. Ok. Nice. É. Como foi isso? Conheça um novo mestre de cura. Nice. Agora vai ajudar. Agora vai ser o último. Ó, isso. Ela é um verdadeiro mestre nisso, Cris. Deus. Ensinar você que sarcasmo foi um erro. Hahaha. Ó, Cris. O que que você tem aí? Isso é um presente pra alguém? É. Pra sua mãe. Puta, que pariu, velho. Ahn. Puta, pra quem que eu vou dar? Pra quem que eu vou... Ah, que porra de Burly. Palma no cu do Burly, mano. Eu vou dar pra... Ah, não sei pra quem eu vou dar. Pô, eu gosto tanto da Suzy. Mas o Ross é tão fofo. Mas a Noelle, ela se aventurou tanto... Eu acho que a Noelle merece por ter sido corajosa. Que, Cris? Você tem algo pra mim? Cris não me deu um presente assim. Desde que éramos crianças. Eles estão... Você está... Eles estão dizendo que eles querem coisas... Que as coisas voltem... Espera. Isso... Isso é... É a pelúcia que eu dei pra rainha? O quê? Você quer um reembolso? Então você... Qual é falar na minha cara? Filha da puta, eu te dei o presente, mano. Aceita, velho. Noelle? Ah, tá. Acho que ela entendeu errado, né? Mas que diabos você estava fazendo aí? Isso foi trapaça. Ah, legal saber que você está bem. Desde que aquela rainha idiota pegou você, eu estava preocupada. Espere. Você não está do lado deles? Espere, 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 espere. Cris, ajuda aí, caralho. Ela é nosso inimigo, caralho. Nós temos uma trégua. É isso aí, nós temos uma trégua. A Cris disse que eu poderia... Eu poderia estar no seu time. Oh, sério? Bem, se a Cris disse, então eu acho... Eu não realmente queria te matar. Uf. Então. Vai, se juntem em linha. Ok. Ok. Cris também disse que eu posso estar atrás da Suzy. Você para de stalkear a sua crush, hein? Bem, se a Cris disse, então... Vamos lá. Ah, então eu deixei ela ficar atrás. Ok. Nice. Vamos brincar um pouco aqui. Corre com o tia na casa da tia. Foda-se. Vamos embora. Cansei. Será que tem algum save por aqui? Pronto. Tem um savezinho bacana, velho. Mas ainda dá para a gente prosseguir, velho. Tem chão ainda. Tem chão. Tá. Tem umas xícaras aqui. Tem uma escada. Na qual eu posso subir. Não fez muita diferença, aparentemente, né? Não é possível. Não, não é possível que esse bagulho está aqui à toa, velho. Eu vou interagir com aquele bagulho. Não é possível. Se bem que só tem três caneca, né? É verdade. Olha, Cris. Outra andada de xícara. Mas só tem três assentos. Talvez dois de nós pudéssemos compartilhar. Droga. Acho que precisamos ir pra... Tomou um fora, velho. Tomou um fora de graça, mano. Foda-se. Então tá bom. Vamos pela escada, né? Eu imaginei que fosse rolar algo do tipo, mas eu achei que elas de fato iam compartilhar, pô. Ó, já tô vendo um botão ali em cima. Que provavelmente eu vou ter que fazer pra desativar isso aqui. Tem uma placa ali. E uma caixinha de surpresa. Espera, eu sei... Ligaram esse campo de força. Você fica... Você fica nesse botão. Ahn... Ok. Bem, vejo você mais tarde. O quê? Pra que eu me vonto ali? Não foda-se. Deixa ela aí. Tem uma plaquinha aqui. O que tá escrito nela? O tesouro do ar. Onde três tem um... Hã? Ah... Então é pra isso que serve o bagulho? É, eu não ia conseguir adivinhar que era isso, mas como... Como o Ralsei já deu a cal, então vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar então no bagulho. Ele deu uma dica lá. Então eu acho que vai dar bom. Talvez seja uma maneira da gente liberar aquela parada. Vamos lá. Vamos entrar. Todos vocês pularam em um teacup. Vocês ouviram o barulho de um clique. Ah, então era só um botão. Era do... Ah, de caralho. Ah, de caralho. Bateu de novo, gente. Desculpa. Agora eu acho que a gente consegue pegar o baú do tesouro, né? Pelo menos liberou o caminho pra direita ali. Ah, nice. Essa foi muito fácil. Qual que é o botão que desinstalou o jogo da Steam mesmo? É sério, não tem nada. Eu perdi... Pelo menos eu emagreci, foda-se. Some! Ah, tudo bem. Eu tava com saudade de lutar junto com o pessoal, então foda-se mesmo. Vai ter dois ainda. Eu vou fazer a Void com você. E com você eu vou fazer um R-Action com vocês aqui, ó. Partiu aí, ô vacina da Covid! Atendi. Só fez a boa no primeiro, então. Opa. Ah, ok. Isso foi ridículo de fácil. Já consegui acabar com a luta, já. Tá nice. E já recrutamos. Já recrutamos aí o... A Pfizer, já. Recrutamos a Pfizer, beleza. Tem mais um botão aqui. Quem que vai ficar aqui? Quem que vai fazer a boa? Ah, bem que alguém poderia ficar lá, né? Então, vocês estavam na xícara juntos? É. Balões. Balões? Acredita em mim. Você escapou de uma furada. Ah, ok. Ah, tá. Era só apertar o botão. Então tá bom. Vamos lá, então. Olha que bonito. Os arco-íris é foda. Os fogos de artifício no fundo, velho. Tinha umas carinhas ali, inclusive. Olha que bonito, velho. Ali, olha. Ai, meu Deus. Eu vou poder... Nossa senhora! Ai, que colorido! Que bonito! Caralho, mano. E cadê meus amigos, velho? Entraram no meu rabo? Atendi. Ok. Ah, não. Porra de rato do cacete, velho. Mouse. Foi mouse, bro. Não queria cruzar com você, não, mano. Eu vou tentar colocar um trapial aqui. Um S-action nesse segundo mouse. Tá bom, mano. Puta que pariu. Vai ser foda, hein? É, peguei um, pelo menos. Peguei um. Tá ótimo já, velho. Ahn... Entendi essa assusta e perseguiu os ratos, velho. Ah! Mano, eu adorei o fato do ataque do rato ser um mouse, tá ligado? Achei maravilhoso isso. Tá. Vamos fazer o seguinte. Com você eu vou fazer... É... Um trapione. Com você eu vou fazer um S-action nele. E você eu vou poupar o primeiro, tá? Beleza? Boa! Capturei o rato! Ok. Beleza. É, eu poderia ter feito isso com o segundo, né? Não pensei muito bem nisso. Mas de qualquer maneira eu não tenho problema, não. Agora que a gente tem companhia, tá safe. Eu não vou morrer, não. Ahn... Já dá pra poupar o segundo, inclusive. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um trapione aqui. Com você eu vou colocar um... Esse... Esse action. E com você eu já vou fazer o S-pair desse... Não, se bem que eu acho que eu posso fazer melhor, né? Eu posso fazer melhor, hein? Eu sou um idiota. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer um S-pair em você. E com você, meu consagrado. Eu vou fazer isso aqui. E com você eu vou pegar, ó. Vai na ordem certinha do bagulho. Pronto, véi. Pronto. Resolveu o B.O., caraca. Já era, mano. Isso tudo exige planejamento. Calma aí. Cálculo e... Espere, cadê a Noelle? Aí, ó. Sinto muito. Eu nunca vi fogo de artifício tão de perto antes. Essas balas, o quê? Vocês estão com medo? Estão com medo? Vai chorar? Eu acho que sim. Talvez é por isso que eu não consegui parar de olhar. Foda-se, então. Toma tiro, véi. Oxi. Tem mais o que fazer aqui. Ah... Ah, legal. Tem alguma coisa na minha cabeça. Ah, tem que pegar rato. E aí? E aí, porra? Ah, eu tenho que apertar... Não, pera. Você colocou o rato no buraco. Ah! Então tem que ajudar o... Os ratinhos precisam fazer a boa por mim. É isso? Cadê? Dropa o rato. Ué? Ah! Ah, rato, filha da puta! Vem cá! Vem! Vem! Dropa aqui. Pronto. Peguei o rato. Peguei o rato. Caraca, mano. Então, o único ratinho, véi. O ratinho só se fode, cara. Meu Cristo. Mais 20, droga! Nós estaremos aqui pra sempre. Talvez se nós... Nós... Ah... Dividíssemos o trabalho? Hã? Ah, agora vai dar bom. Eu vou soltar o rato. A Suzy vai quebrar os balões quando eles chegaram no topo. E, Cris, você pode pegá-los. Se tiver, tudo bem. Pronto? Vamos lá. Ok, isso aqui vai ser divertido. Isso aqui vai ser divertido. E ridiculamente fácil. Diga-se de passagem. Não vou perder um rato. Quer ver? Ó. Não vou perder um rato, mano. Minigame top, véi. Pega o rato! Pega! O rato! Pega! O rato! Pega! Ah, tudo bem. É só pegar 20. Tá safe. Porra, bem mais prático, véi. Legal que eles estão revezando no botão. Bom bonitinhos, né? Vamos lá. Beleza. Pegamos 20. É isso aí, caralho! Toma aí, seu rato estúpido! É ótimo ver você curtir um puzzle, Suzy. Bem, talvez eles não sejam tão ruim se você faz eles assim, né? Trabalha em equipe. Nada mal, não é? Eles foram muito inteligentes. Obrigado! Talvez a próxima vez eu deixe você fazer meu dever de casa. Parece um Godzilla, véi. Eu posso? Não. Era zoeira, cara. Vamos lá. Você colocou os ratos no buraco. Nossa senhora. Tomara que seja a última vez que eu faço esse minigame, véi. Vamos lá. Ah, mais um. Ah! É pra colocar o pote, véi. Já ia voltar pra tentar pegar o rato, véi. Ok. Caralho! Caralho! Olha esse efeito tridimensional de Atari, véi. Que foda, cara. É um tapete. Olha, e finalmente estamos perto da fonte. É a rainha da mansão. É a rainha da mansão. É foda. É a mansão da rainha, pô. Espere, por que nós vemos aqui? Eita, porra. Cris, você me trouxe a Noelle direto para mim? Eu sabia que a nossa parceria seria a melhor. Mas, infelizmente, isso significa que parcerias acabaram. Noelle, vá lá. Mas... Mas... Noelle, eu vou só dizer uma vez. Infinitamente. Vem aqui, vem aqui. Eu... Eu... Noelle, você está hesitando? Ahn... Deixe eu fazer isso para você. Que tal se você não escutar, então? Um certo pássaro pode pegar uma carona no... 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 Caralho, tem um rio de ácido, mano. É Mortal Kombat mesmo essa porra. Do Birdly? Caralho, agora ela ficou. Agora ela ficou do mal mesmo. Eu... Eu sinto muito, Cris, Suzy. Eu... Eu queria ter ficado com vocês durante mais tempo, mas... Eu não posso deixar o Birdly se machucar, sabe? É... Eu... 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 Infelizmente... Eu discordo completamente. Deixe aquele pássaro nadar no ácido. Não... Estou brincando, tá? Não se entristeça, Noelle, querida. Tudo continua... Tudo o que falta é um último passo. Minha rainha esplendosa aí, está você? Ufa! Eu olhei em todos os jogos usados na loja até agora. Oh, Noelle, você está bem? Você parece um pouco engraçada. Ok, plano B. Ok. Tá bom, então. Hã? O que você está fazendo? Ah... Eu vejo que agora ela deve sair por força. Talvez se eu fizer o rosto dela como um robô. Mas você disse que você não ia fazer... Ah, então é por isso que ele está com ela. Para ajudá-la. É uma ajuda mútua. Agora eu gostei mais desse Mordecai. Variável de mentira colocada em true, tá ligado? Eu vejo essas coisas e me lembro da época que eu mexia no torrent, tá ligado? Lá nas configurações do bagulho. Nós estávamos... Nós seríamos espertos juntos. Isso não é junto. Isso não é justo, né? Entendido. Tá, ok. Bagulho é tido. Ah, legal. Vamos todo mundo junto, foda-se, né? Boa coisa que... Pera aí, o Ralston não está aqui, né? Boas coisas... Boa coisa que eu calibrei essas gaiolas. Você... Você disse que eu podia confiar em você. Você disse que você era um agamber. Early. Eu só jogo jogos no meu... Entendi. Não! Um de vocês vai me ajudar com o meu plano. E vai ser a Noelle. O resto de vocês... Vão para os seus quartos. Risadinha. Então, o Ralston ficou aí, tá ligado? O que você vai fazer comigo? Ah! Ah, droga! Você ainda está aqui? Eu só fiz quatro gaiolas? I don't know. Ali embaixo. Eu literalmente não sei. Tá! Eu entendi a referência ao Super Mario World. Adorei. Adorei essa referência. Caralho, que bonito... Risos. Nem fudendo que ela está... Mano, eu conheço esse fundo, velho. Eu conheço esse fundo do Windows aí, tá ligado? Ai, caralho. Você gosta das minhas novas unidades de quarto? Como você pode ver, estão perfeitamente colocadas pelo seu interesse. É... O que eu peguei pelos seus resultados na internet. Tomara que você não veja os meus. Eu estimei que você não terá desejo para sair. Por favor, se tantilize com... Se divirta com o que está ao seu redor. Espere pacientemente enquanto eu domino o mundo. Adeus. Falou! Cris! Ei, você pode me ouvir? Parece que tem uma forma de comunicar entre os quartos. Conveniente, não é? Eu realmente pensei em tudo. Cala a boca, pô! De qualquer maneira, vamos pensar em alguma maneira de sair daqui. Rousey, você tem alguma ideia brilhante? Ih, ele não está aí. Ei! Onde job está o Rousey? Ali embaixo é a Toriel tocando piano. Vocês viram umas miniaturas ali embaixo? Era isso mesmo? Droga, esses gritos aí... Ai, cara, era ele gritando. Cris, deve ser ele. Rápido, nós precisamos achar uma maneira de sair. De qualquer maneira, você... Você pensou em algo que possa nos ajudar? É, eu posso ficar girando aqui, que nem um peão do baú, ó. Prum! Prum! Não vai fazer muita coisa, né? Ahn... Eu não consigo pensar em nada. Eu... Ei, Cris, você escutou alguma coisa? Parece que está vindo do seu bolso. Ah, o celular, porra. Dá pra ligar, caralho. Cadê? Item... Aqui, celular. Você tentou... Ligar... Nossa, esse barulho é muito escroto, velho. Esse barulho é muito escroto. Parece que peidaram no microfone. Tá, e aí, porra? Você quer que eu faça o quê? É, tem um Lancer aqui, né? Ah, caralho! Sentiu minha falta, porra! Melhor personagem do jogo voltou. Porque eu senti azul... Lancer, é você? Eu achei que você tinha nos deixado. Não, não. Eu amo deixar vocês, mas eu nunca deixaria você. Aquela carinha ali em cima é muito boa, velho. É muito boa. Eu só estava relaxando no buraco das calças espaçosas da Cris. Isso não pegou nada, velho, mano. Bolso. Sim, e eu vi tudo. As calças, lint, vários itens. Uma mãe selvagem colocou vocês em gaiolas. Ah, sim. É, realmente, eu tinha comentado que ela parecia a mãe do Lancer, né? Mas eu acho que não tem nada a ver. É só a aparência e as cores que lembra mesmo. Nós estamos presos. Então, aí. Você viu... Você viu a gente na montanha-russa? Sim, foi incrível! Minha primeira andada de montanha-russa. Eu amo ficar enjoado com amigos. Esse personagem... Não tem nada que me convença que esse não é o melhor personagem do jogo, velho. Foda-se. Você deveria, tipo, nos libertar. Oh, claro, sim. Você pode sempre contar com um amigo como eu. Para liberar vocês. Vai abrir a tela de programação, velho? Vai abrir o log aí, mano? Eu não tenho ideia de como usar isso. Ok. Ah, pedido? Novo item para a sala? Olha lá, parece bom. Que foi essa? Item solicitado. Pá. Quantidade. 9, 9, 9. Meu Deus do céu. Ah, ok. Oh, funciona. Que pariu, velho. Vamos lá, pessoa azul cujo nome eu não sei. Que maravilhoso, cara. O que é esse monte de item aqui? É um doce no formato de várias espadas. Ok. Tem um calendário aqui. É um calendário com férias de colégio circuladas. Ok. Meio estranho só estar aqui. Como usar a mágica. Parece que foi... Parece que tomou um overload. Deu tela vermelha, tá ligado? Ok. Isso aqui é o quê? Eu achei que era para salvar por algum motivo. É uma fita de VHS explicando como instalar um piano de videogames. Ok. Mano, parece... Ah, é a Toriel mesmo, caralho. É duas Toriels pixelizadas tocando piano. Ah, então... Ele tá falando das nossas pesquisas na internet, tá ligado? Por isso que apareceu esses bagulhos aqui. Ok, vambora. Tem algum save point por aqui? Ah, do ladinho aqui já tem, mano. Cris, ei! Cara, Lancer, você é o melhor, cara. Yes! Vamos lá, Noelle e Raw vocês estão esperando. Sim. Vamos colocar o Paddle on the Meadow. O AP... Puta que pariu. Ih, caralho, Covid. Traz a vacininha aí. Ei, Lancer, você está bem, cara? Eu estou bem, só. Muito... Muito frio. O quê? Que diabos? Ei, você está bem, cara? Aqui, deixa eu te curar. Tadinho, ele tá congelado, mano. Obrigado, Suzy, mas... Droga. Não é forte eficiente. Rápido, Cris. Vamos achar o Housey. Talvez eles possam... Ai, que bonitinho, velho, nas costas. Espere, espere. Vocês dois não vão sair sem mim. Vão? Ah, então vai juntar todo mundo no rolê. Que bonitinho, mano. Mano, o Lancer nas costas da Suzy é muito bonitinho. Mas a Noelle, a minha donzela é em perigo. Ela precisa estar em perigo? E se eu não posso ajudá-la, então... Ok, você pode vir, então cala a boca. Tá, eu posso voltar pra salvar? Ok, eu posso... Dá pra entrar nos quartos? Ok. Ah, eu quero ver o que tem lá dentro. Eu quero ver o que tem lá dentro, velho. Calma aí, vamos ver primeiro o que tem nessa sala aqui. Ah, essa aqui é a da Suzy, né? É um ovo! É um ovo, cara! Easter egg do ovo! Achei o easter egg do ovo, mano. Da pesquisa do ovo. Nice, maravilha. É um bagulho do caça fantasmas aqui. As pesquisas da Suzy. Essa biblioteca é uma merda aí. É um livro sugando, tipo, de sucks. Maravilhoso. Ok, é um holograma... Ai, que maravilhoso! Pra a mina bater a cabeça no bagulho, velho. E esses skates aqui? É um skate, mas o... Caralho, mano. Com o Skateboard Game Online Sheet. Eu jogando Tony Hawk no PS1, pesquisava essas porra aí, mano. Caralho, que maravilhoso, mano. Ok. Computador da Suzy. Vamos só ver. Eu fiquei curioso pra ver aqui, na real. Eu quero ver. O que você viu te surpreendeu um pouco. Tá o que que eu vi, mano? Não sei o que que eu vi, mas enfim. Vai ficar pra nossas especulações, mas enfim. Você escapou do seu segundo quarto personalizado do dia. Você está determinado com o poder das casas de férias. Ok. Então eu vou salvar aqui, galera. Estamos com 176 milhões de horas no game. Mentira. São 176 minutos, tá? Minutos do caralho, né? Foi mais de 176 minutos. A gente tá com tempo pra caralho. Foda-se. Enfim. A gente se vê então na próxima parte. Vamos ver aí se a gente vai de fato conseguir salvar o Lancer aqui. Curá-lo, no caso, né? E salvar a Noelle e o Ralsei. Tá? E vamos ver se a gente vai conseguir acabar com essa rainha mardita aqui que quase acabou com os nossos planos, tá? Então, novamente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. E se inscrevam no canal. Eu tô parecendo aquele maluco do lixão, tá ligado? Se inscrevam no canal aqui pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. E... Tchau. Tchau.